O som do carro ligado E a galera dançando Tá todo mundo no clima E a cerveja gelando E se quiser pode vir Chegar mais perto, vem cá O sertanejo é assim Vambora, vem misturar Só não demora Vai começar o movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora e não demora Se liga, corre, vem pra cá O som é diferente, gostoso pra balançar Tá todo mundo louco fazendo João Lucas e Diogo fazendo O som do carro ligado E a galera dançando Tá todo mundo no clima E a cerveja gelando E se quiser pode vir Chegar mais perto, vem cá O sertanejo é assim Vambora, vem misturar Só não demora Vai começar o movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora e não demora Se liga, corre, vem pra cá O som é diferente, gostoso pra balançar Tá todo mundo louco fazendo João Lucas e Diogo fazendo Parapampam Tá todo mundo louco fazendo Parapampam João Lucas e Diogo fazendo Parapampam Tá todo mundo louco fazendo parapampam João Lucas e Diogo fazendo parapampam João Lucas e Diogo